Mas que te distrai bastante na hora que tá jogando E não é facinho também não Deixa eu tirar aqui Na verdade eu tirei a música Fiquei com medo de dar direitos autorais Deixa eu ver aqui Mas eu vou Peraí E opções E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí A CIDADE NO BRASIL